Imagine você, vivendo, morando com a sua família na melhor localização da Vila Oliveira, com qualidade de vida, conforto, com segurança e cercado de muito verde. Imaginou? Este é o condomínio fechado Residencial Vivaldi. Eu estou aqui com o Márcio da Marques Imóveis e que residencial charmoso, hein Márcio? Diferente de muitos empreendimentos que a gente viu pela cidade. É mesmo, Isabela. Nós estamos aqui no Residencial Vivaldi, onde ele é composto por poucas unidades de casa. É um condomínio bastante exclusivo, trazendo bastante segurança para a família, conforto, tem muita área verde e no melhor lugar de Mogi das Cruzes. É verdade. Olha, nós estamos aqui na casa decorada, que por sinal está lindíssima, super espaçosa, hein Márcio? Fala um pouquinho da casa para a gente. São sobrados, com três dormitórios. Cada casa possui uma suíte. A suíte, ela conta com close e sacada. Sala dois ambientes, integrada com living e com pé direito duplo, fazendo com que a casa tenha bastante iluminação natural e também seja uma casa bastante arejada. As casas possuem também uma cozinha americana, lavabo, área de serviço, quintal e vaga para dois carros de garagem. Residencial Vivaldi, ele conta com uma infraestrutura completa. Possui guarita, bastante área verde, playground, é um lugar maravilhoso. E agora Márcio, esse piso porcelanato aqui acompanha? O acabamento é de primeira. Todas as casas eram entregues com piso de porcelanato e todos os materiais foram usados de primeira linha. Márcio, estou sabendo que os plantões estão bem concorridos. Hoje, quando a nossa equipe chegou aqui, tinha muita gente visitando o local. E como são poucas unidades, eu quero saber como é que estão as vendas. É, o Residencial Vivaldi está surpreendendo a todo mundo. Quem vem, se surpreende, porque ele é maravilhoso. As vendas estão extremamente aceleradas. Nós já estamos com mais de 60% das unidades vendidas. Portanto, você que está procurando uma casa com segurança e conforto para a sua família, venha para o Residencial Vivaldi. Mas venha rápido, porque são as últimas unidades. É verdade. E olha, com esse espaço aqui bem planejado, amplo, você só vai encontrar aqui. Agora o que eu quero saber são as condições de pagamento que são super facilitadas, que eu já andei olhando por aí. É isso mesmo, Isabela. As vendas estão bastante facilitadas. Há um plano de pagamento direto com a construtora. Você também pode estar fazendo financiamento bancário, utilizando seu fundo de garantia. Venha conhecer, faça sua proposta. Mas não deixe de aproveitar, porque são as últimas unidades. E a localização é mesmo excelente, né, Marcio? Nós estamos no coração da Vila Oliveira. Isso mesmo, Isabela. Nós estamos aqui no miolo da Vila Oliveira, no melhor lugar de Mogi das Cruzes, em região. Aonde o metro quadrado é o metro quadrado mais valorizado em Mogi e região. Aqui nós estamos próximo a supermercados, farmácias, ao shopping, às universidades, aos melhores colégios de Mogi. O Residencial Vivaldi, ele oferece o melhor lugar, tranquilidade para a sua família. E o Nelson é o coordenador das vendas. É ele que está administrando essa correria aí do plantão, né, Nelson? Correria mesmo, Isabela. Nós estamos aqui no Residencial Vivaldi. O plantão é diariamente das 9 às 18 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Venha fazer uma visita ou ligue no telefone 4799-7600. E o Residencial fica onde, Nelson? O Residencial e o nosso plantão está aqui na rua Frederico Straub, número 600. E a Marques Imóveis aguarda você. Venha conhecer o Residencial Vivaldi. E a Marques Imóveis aguarda você.